Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo do nosso canal Resumo News e roda a vieta! Já estamos de volta gente, se inscreva no nosso canal pessoal, deixe o seu like aí, compartilhe o vídeo se você quiser. Hoje eu vim aqui trazer uma novidade para você, o nosso canal Resumo News tem uma loja online, a nossa loja é de produtos variados, tem produtos de beleza, tem produtos eletrônicos, tem produtos, por exemplo, tem uma bolsa para mulheres, bolsas muito lindas, tem chapinha para quem é mulher que quer alisar o cabelo, também tem cortador de legumes, né? produz para a cozinha, então tem também fone de ouvido, se você quer um fone de ouvido de alta tecnologia, todos esses produtos vocês vão encontrar na nossa loja, no nosso e-commerce, loja minha, www.lojaminha.com.br o link da loja vai estar aqui na descrição desse vídeo, alguns vídeos também do canal, quando a gente fala das novelas bíblicas, também tem o link lá para você acessar a nossa loja na nossa comunidade do canal Resumo News, eu também vez em quando coloco as fotos lá e coloco o link, entenda, essa loja minha é um e-commerce do canal Resumo News, essa loja é nossa então, se você tiver alguma dúvida lá, você vai ter o suporte da nossa equipe, da nossa loja, se você tiver em dúvida de algum produto entendeu? você cobra lá, deitar a nossa loja, é uma coisa segura, pessoal, lá tem um cadeadozinho, lá em cima você vê que é algo seguro a nossa loja www.lojaminha.com.br esse é o endereço da nossa loja online, que você compra os próprios correus é que vai deixar na sua residência, onde você morar, não importa onde você morar, só basta você colocar o seu endereço correto, o número correto, a cidade, o bairro o estado que você mora, se você mora em Fortaleza, São Paulo é, Pará, seja onde você morar pode ser até fora do Brasil, você pagando lá, tudo direitinho vai dar certo vende até fora do Brasil também então, pessoal, é o seguinte visita a nossa loja lá a loja é nossa, é loja segura é uma loja online não tenha medo de fazer compras na nossa loja, não vez em quando, vou colocando produtos novos lá se você desejar comprar um produto que nem tenha na loja coloque nos comentários ou lá, avise lá mesmo dentro da loja que a gente vai colocar o produto que você deseja porque a gente vai vender todo tipo de produto para que você possa receber então, se você tem medo de comprar em alguma loja e online, que às vezes as pessoas enganam, infelizmente são enganadores compre na nossa loja, nossa loja é algo seguro teve gente que comprou tem gente que comprou fone de ouvido recebeu em casa, até me agradeceu tem outros que comprou um colar e recebeu em casa e gostou, porque lá também eu vendo colar, muito bonito o colar então, vendo vários artigos lá então, se você gostar da loja minha indique até para outras pessoas a loja que é o canal Resumo News que tem essa loja a loja minha essa loja é exclusiva do canal Resumo News então, pessoal, compre lá e você vai gostar do produto quando chegar se tiver algum problema, a gente resolve fale com a gente que a nossa equipe vai resolver o seu problema se tiver algum, quando você compra na nossa loja você vai receber o código de rastreamento você vai até saber o trajeto do teu produto chegando até a tua casa porque o nosso produto, ela é produto importado é produto de fora então, a gente compra com fornecedor de fora e envia direto para a sua casa então, você vai receber um código de rastreio para que você possa receber o seu produto em casa então, pessoal, em breve também nós vamos divulgar os nossos cursos curso de como você emagrecer de como você ter um bom relacionamento como você conquistar a mulher do seu sonho ou você mulher conquistar o homem do seu sonho nós vamos ter vários cursos também curso de como ganhar dinheiro na internet de como criar um canal no YouTube nós vamos fazer curso e os cursos vão ser muito baratos vai ser muito barato exclusivo para o pessoal do canal Resume News somente quem segue o nosso canal que é membro do nosso canal se você já clicou para ser membro se você é inscrito do nosso canal ou até mesmo você que é admirador do nosso canal nós vamos ter cursos exclusivos para vocês num preço bem baratinho então, aguardem, aguardem esses cursos exclusivos para vocês porque hoje em dia o curso é muito importante porque quando você tem conhecimento você vai ter condição de ganhar mais ganhar mais dinheiro quem é que ganha muito dinheiro? é aquele que tem muito conhecimento tem muita sabedoria então, o curso é para isso é para te ensinar a você expandir os seus negócios então, se você quer, por exemplo, a mulher ela tem um corpo que não está sendo agradável para ela então, ela vai fazer o curso nós vamos fazer esse curso como dicas de como a mulher emagrecer entendeu? se você até desejar esses cursos bota aí no comentário que em breve a gente vai mandar para você o curso de como emagrecer dicas caseiras de como você vai emagrecer corretamente com saúde para não haver nenhum problema então, pessoal, obrigado por tudo deixe o seu like se inscreva no nosso canal e visita a nossa loja minha aí o link vai estar na descrição para que você possa visitar nossa loja obrigado, pessoal, por tudo e até mais!